Olá pessoal do canal do Sobretudo, bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Milazo Fiat da cidade de Botucatu e conversar um pouco com vocês por que ela vende tanto. Fiat Strada 2024. No ano de 2023 foram mais de 120.600 unidades em placada da Fiat Strada. Hoje eu vim apresentar alguns detalhes da Fiat Strada Ranch 1.0 Turbo 2024. O que sustenta o país, o Brasil pessoal, é o agronegócio. E o agronegócio gostou muito de design, da robustez, eficiência que entrega na Fiat Strada. Hoje eu não vejo outra no mercado de compactas, hoje no Brasil, de picapol, vim atender a Fiat Strada. Por mais que a Fiat Strada traz um motor 3 cilindros, mas ela é uma picape versátil, aonde vai te atender na cidade e no campo também. É só o design dela e ela traz uma robustez, ela tem pouca depreciação no mercado, custo-benefício, manutenção um pouco mais barato do que a concorrente. E outra, a Fiat do Brasil, ela ouve também os seus clientes. Trouxe hoje no mercado um motor 1.0 Turbo de 130 cavalos com 20,4 de torque. Já um câmbio CVT que simula 7 velocidades. Então, com isso, vem agregar valores nessa picape compacta, a qual traz sucesso até o dia de hoje. E outro detalhe importante é que na suspensão traseira, ela vem com uma suspensão de lâmina única. Ou seja, a Fiat do Brasil, ela não tirou isso da Fiat Strada, a qual já vem presente há muitos anos no mercado. Então, isso para trazer robustez, é uma picape forte no mercado. São 844 litros na sua caçamba. É uma picape que vai te atender super bem do dia a dia. Versátil, robusta e tem um custo-benefício excelente, manutenção barata em vista da concorrente. Caiu muito bem no agronegócio essa picape, por isso que ela faz sucesso de venda. Mesmo na motorização tanto turbo ou na aspirada, ela faz sucesso da mesma forma. Cabine dupla ou cabine simples também. Mas ela tem de super bem, já vem com uma frente nova, bem agressiva, bem robusta. Faróis em LED, DRL em LED. Olha só o design dessa picape. Bonito na cor cinza Silverstone. Hoje ela está saindo no valor preço público R$ 136.990,00. Pintura cinza Silverstone R$ 2.290,00. Valor total R$ 139.280,00. E aí, você investiria também na Fiat Strada Ranch 1.0 turbo de 130 cavalos? Deixa nos comentários. O design dessa picape, eu acho a mais bonita hoje no Brasil, em questão de picape compacta. E olha a sua interna. Show a parte. Olha só que bonito essa interna, pessoal. Aqui um bordado wrench. Olha que bacana. Volante e revestimento em couro. Há um modo Sport, pedal shift atrás do volante. Traz um câmbio automático de 7 velocidades, CVT, carregador de celular por indução, entrada USB auxiliar, multimídia com espelhamento com Apple CarPlay e Android All, ar-condicionado automático, digital, acabamento da porta, revestimento em couro, apoio de braço, os comandos dos vidros elétricos, comando de espelho elétrico, porta-copo, design é bonito. Tem um pneu misto, é um pneu ATR, diário 16, perfil 205, 55. Já vem com estribo lateral, friso de porta também presente. E aí, o que vocês acham dessa picape? Fiat Strada 2024 na versão wrenching. Tem a versão ultra, tem a Freedom, Vulcano, que é uma das mais vendidas hoje também no mercado, que vai te atender super bem para aqueles que são do agronegócio. Espero que todos vocês tenham gostado dessas informações, o porquê que essa picape é a mais vendida hoje no Brasil. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Eu deixo na descrição do vídeo, telefone e contato aqui da concessionária Milazzo Fiat da cidade de Botucatu. Um forte abraço a todos vocês e eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!